Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Neste sábado, dia 9 de julho, eu, Padre Delton, quero pedir a Nossa Senhora que conceda a você uma graça especial. Estamos em pleno cerco de Jericó, aqui na nossa comunidade, na Capela do Coração Eucarístico de Jesus. Estamos em oração por você, viu? Quero também dizer que estamos rezando para que neste mês de julho também alcancemos o 100% como aconteceu no mês passado. E a sua doação é que garante que cheguemos ao final do mês com este grito de aleluia, de vitória, de glória a Deus. Vamos hoje meditar sobre um aspecto da devoção mariana, já que todo sábado somos convidados a meditar sobre ela, a Virgem Maria. Em todas as orações que a Igreja dirige, a Santíssima Virgem, a Saudação Angélica, ou seja, a Ave Maria, é a oração mais excelente, é a que mais agrada o coração de Nossa Senhora e é a oração mais útil para nós. Esta oração pode ser chamada com esse nome, Saudação Angélica, porque foi isso que o Arcanjo São Gabriel fez quando visitou Nossa Senhora na intimidade do seu quarto para lhe anunciar que seria a Mãe do Salvador. A experiência demonstra que quando rezamos a Ave Maria com devoção, logo, logo, graças especiais são disponibilizadas para nós. Que você consiga recitar a Ave Maria várias vezes ao longo do dia, de modo especial, depois que você fizer algo importante, ou mesmo antes de iniciar algo importante. Mais felizes ainda são aqueles que conseguiram adquirir o hábito da oração do Santo Rosário. Entre as Ave Marias do Rosário, a Virgem Maria toma a tua mão e te ajuda a caminhar nos caminhos de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado.